O Santos é líder do grupo, mas nada está garantido. O time da Vila terá pela frente o The Strongest, que ainda sonha com a classificação. Um jogo importante e decisivo para ver quem joga as oitavas. E você assiste com exclusividade no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 15 para as 8 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. Tchau, tchau.